A República lamenta eventuais perdas de vidas ocasionadas pelo rompimento da barragem na cidade de Brumadinho, em Minas Gerais. Determinou o imediato estabelecimento de gabinetes de crise para acompanhar a evolução da situação, tanto no Palácio do Planalto quanto no Ministério do Meio Ambiente. Os Ministérios das Minas e Energia, Meio Ambiente, Desenvolvimento Regional e Defesa foram acionados para integrar esforços federais e estaduais. O governo federal acompanha de perto a evolução da situação em condições de colaborar com o Estado de Minas Gerais. O presidente da República tem intenção de deslocar-se para a região amanhã às 8 horas. As assessorias de imprensa deverão procurar os diversos ministérios no intuito de aclarar dúvidas relacionadas dentro de cada uma das especificidades. Boa tarde.